Hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês gostam muito, que é o tempo de bola no ataque e também alguns detalhes do encaixe de bola. Roda a vinheta! É isso aí, bem-vindos! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, já vai dando um like aí e também ative esse ícone vermelho aí no canto inferior da tela para você se inscrever e também receber as notificações de vídeo clicando nesse sininho aqui do lado, certo? Ah, eu quero aproveitar e mostrar e falar sobre o meu curso de vôleibol, que nele eu ensino todos os fundamentos do vôleibol. Eu ensino a fazer avaliação técnica, ensino o vôlei de praia e o vôlei de quadra, o mini vôlei e agora também vou transmitir algumas coisas do vôlei sentado para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu curso de vôleibol, o link está na descrição deste vídeo aqui. Bacana? Olha, vamos falar sobre o encaixe de bola. Eu tenho alguns detalhes importantes, o tempo de bola também. Vou mostrar para vocês um exercício trabalhando com a levantadora e aí vocês vão ter a noção exata desse tempo de bola. Vou mostrar alguns detalhes da passada também, que é muito importante. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui no canal, mas vale sempre reforçar, tá? E prestem bastante atenção que o vídeo de hoje vai te ajudar muito a você melhorar esse tempo de bola aí. Valeu? Vamos lá, vamos ver o conteúdo da videoaula de hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto